Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleiton Agnari com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui pro canal. Família, vem do seu rapto básico pra eu mostrar pra vocês. Olha só que garotada show de bola, tá vendo? Canários aí agora pra caramba que chegaram aqui. Esses canários chegaram pra gente aqui, galera, porque é mais um dos nossos amigos criadores que infelizmente tá parando aí com a criação. Aí entrou em contato comigo, Cleitão! Cleitão! Me ajuda a vender esses canários aí, Cleitão, porque eu preciso tirar daqui urgente, Cleitão. E esses canários são canários meus aí que eu usava pra criar. Alguns canários aí que eu gostava de segurar pra canto e tal. Então a gente pegou pra tentar dar a moral, uma força aí pra esse colega nosso. Então, como eu disse pra vocês, esses canários aqui a gente vai estar disponibilizando praticamente todos. Eu não tive tempo nem de olhar pra ver se eu vou querer ficar com um ou com o outro. Até porque, como eu falei pra vocês, galera, o meu foco vai ser... vai continuar aí naquilo, né? Alguns timbrados espanhóis, os meus amarelos, os meus vermelhos. Se bem que tem uns vermelhinhos aí muito top, galera. Olha aquele ali, ó. O segundo que tá ali perto da gradezinha. Lindão demais, tem um nevadão também ali embaixo. Muito show de bola. Então tem uns amarelos aí também, amarelo intenso. Eles tão meio feios porque tão muito se trocando de pena. Mas, logo, logo, vamos ficar da hora. Olha aquele... Como é que é o nome? Lizard vermelho aí embaixo, ó. Lizard de fator. Os canários muito lindos, muito show de bola. É uma pena simplesmente o fato de ser mais um dos nossos amigos criadores que tá parando aí com a criação. Vamos torcer pra que as coisas melhorem cada vez mais. Pra que os nossos amigos voltem aí e não desistam aí de criar esses bichinhos. Pra não abandonar esse hobby maravilhoso que a gente tem. Aí, ó. Parece que aquele Yaga que tá ali embaixo ali era um achinho, ó. Pelo que ele falou pra mim, aquele ali acho que é macho. Ainda vou precisar separar depois direitinho pra ver quem que é macho, quem que é fêmea direitinho. E poder disponibilizar pra vocês. Mas eu já quis mostrar logo de cara pra vocês aí. Pra deixar todo mundo ciente. O pessoal tava perguntando quando chegaria alguns canários aqui. Tá aí pra mostrar pra vocês, beleza? Só peço um pouquinho de paciência, galera. Porque eu vou separar ainda pra ver quem que é macho, quem que é fêmea. Preciso de um tempinho. Acho que amanhã eu consigo separar. Entre amanhã e depois. Acho que eu consigo separar essa galerinha todinha aí. E botar os bichinhos pra cantar ou se não estiverem na muda, né? É óbvio. Pra poder mostrar pra vocês. Fechou? Curtiram, galera? Se inscreve no canal. Logo, logo tem novidades. Eu vou postando novidades desses canários conforme eles forem cantando. Conforme eu vou separando. Eu vou postando pra vocês aí. Então se inscrevam aí no canal. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Pra não perder as novidades que a gente sempre tá postando pra vocês aí no canal. Deixa aquele like maroto que ajuda a gente pra caramba. E galera, olha, pra quem não conhece a nossa lojinha, dá essa moral pra gente. O link fica lá no perfil, beleza? Lojinha tá bombando. Bastante produtos, bastante kits. Show de bola demais. Preços incomparáveis, beleza? Tamo junto, família. Fiquem todos na paz. Um forte abraço pro Leitão. Até a próxima. E falou! Tchau, 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 tchau.